Gente, o hábito de reciclar o lixo precisa fazer parte do cotidiano de todas as famílias, não é mesmo? Pensar em sustentabilidade é pensar no futuro. E é sobre esse assunto que a repórter Lorraine Castro fez uma matéria especial. É, menina guerreira, vamos assistir? Cada brasileiro produz pouco mais de um quilo de lixo por dia, sendo mais da metade materiais recicláveis, que poderiam ser destinados para a coleta seletiva. Os dados são do panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2021 e apontam ainda um crescimento na produção do lixo doméstico, desde o começo da pandemia. Parte desse lixo percorre longos caminhos em rios até chegar ao mar, cerca de 2 milhões de toneladas por ano. O plástico está muito presente no nosso dia a dia. A maioria dos alimentos que consumimos usa ele como embalagem, além dos cosméticos e vários utensílios. Por isso, ele ocupa o primeiro lugar no ranking dos produtos que mais são encontrados na água. Todos os nossos hábitos, a forma como a gente pensa hoje na humanidade, ela é linear. Então, eu vou no supermercado, compro um produto, vamos supor, eu compro um arroz, um quilo de arroz. Compro um quilo de arroz e aí eu cozinho esse arroz, me alimento. O resto do arroz que eu não vou comer, eu jogo no lixo e também jogo plástico no lixo. Para onde vai esse lixo? Vai um plástico misturado com arroz que vai para o aterro. E esse plástico misturado com arroz no aterro pode virar um problema ambiental, que pode contaminar o rio que está lá dentro, lá no fundo da terra. E essa água é a água que nós humanos consumimos. Então, você vê que os nossos hábitos, eles prejudicam esse sistema perfeito da natureza. E aí cabe a nós, humanos, pensarmos em sustentabilidade, ou seja, aprendermos com a natureza como que a gente cria uma sociedade cíclica onde gere o menos impacto possível. Então, eu estou aqui falando do saco de arroz, né? Então, ao invés do plástico, do saco de arroz ser um plástico derivado do petróleo, que ele não se decompõe, ele é tóxico, pode ser um plástico derivado de algum componente, um plástico derivado da mandioca, por exemplo. Então, é um plástico que vai se decompor junto com aquele resto de arroz que foi jogado no lixo e a gente pode utilizar todo aquele lixo ali e transformar ele em adubo, ao invés de levar ele para o aterro. Essa garrafa pet pode demorar de 200 a 600 anos para se decompor no meio ambiente. Já essa outra, feita de papel, é 88% renovável. Ela também usa plástico de cana-de-açúcar e ainda é reutilizável. As duas cumprem a mesma função. Armazenar água. É a melhor opção, a alternativa mais sustentável para o consumo de água mineral, principalmente fora de casa. Então, é muito importante cada uma das palavras escolhidas nessa nossa definição, ou seja, a gente fala sobre consumo, ou seja, sempre que você precisar consumir. Se você tiver uma opção onde você pode pegar água, abastecer a sua caixinha, a sua garrafa novamente, nunca a água na caixa vai ser a melhor opção. Sempre a alternativa mais sustentável é aquela que evita o consumo de novas embalagens. Porém, como você estava comentando, ainda existe o envase, a venda de água mineral para que as pessoas possam consumir principalmente fora de casa. Quando você vai tomar um café, quando você vai fazer uma refeição fora de casa, no almoço, no jantar, ou você está fazendo uma viagem de avião, uma viagem de ônibus, você está num hotel, você precisa consumir uma água. Aí é nesse ambiente, é nesse momento que a água na caixa se classifica como a melhor opção, a alternativa mais sustentável. Nos últimos anos, as empresas estão se preocupando cada vez mais em ser sustentável, seja por meio de leis que proíbem o uso de sacolas plásticas em supermercados ou para ganhar incentivos do governo. Além disso, ter o rótulo de sustentável é motivo de orgulho para os clientes que apoiam as iniciativas. Mas a realidade é muito diferente da teoria. E para uma empresa ser sustentável, precisa ir muito além. A gente tem que olhar como um todo. Olhar o produto final, a gente sempre bate palma. O carro elétrico, a gente bate palma. Eu sou totalmente a favor da tecnologia, totalmente a favor da modernidade. E eu acho que é a tecnologia que vai trazer a solução definitiva para o meio ambiente e para as nossas vidas. Mas tudo tem que ser olhado do início da cadeia até o final. A gente analisa só o final, a gente realmente acha que tudo é lindo. Mas e o impacto disso lá atrás? Absolutamente tudo é reutilizável. Agora, é como eu disse, para cada um desses produtos tem uma solução e tem um direcionamento. Eu posso pegar uma garrafa PET e transformar em uma blusa, em uma camisa. Eu posso pegar a garrafa PET e transformar em uma energia. Entende? Então, tudo vai depender da necessidade. Então, nos direcionamos para isso. No Brasil, apenas 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados são enviados para esse processo. O índice é muito abaixo de países de mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico, como Chile, Argentina, África do Sul e Turquia, que apresentam média de 16% de reciclagem. Para o país ser mais sustentável, é necessária uma série de mudanças que envolvem muito investimento. As tecnologias que trabalham esses resíduos atualmente são todas de fora. Então, a gente tem todo um problema de câmbio, tem todo um problema de leis estaduais que dificultam esse processo de implantação de tratamento dos resíduos nas empresas, nos municípios. Então, existe ainda um bloqueio cultural, precisa ser feito um trabalho com as comunidades, precisa ser feito um trabalho com os governos, com a sociedade como um todo, e também um patrocínio das autoridades para poder viabilizar e facilitar esses processos. Legenda Adriana Zanotto